Eu estou indo para lá e para cá, irmãos, nessa lida ministerial, eu estou vendo as pessoas virem até mim, ou virem até esse local de culto, elas querendo uma resposta pronta, como eu chego, estou indo para São Paulo, pego o carro, mando completar o tanque, quando eu chego lá na castela, lá no Paloma, não sei onde, dependendo do carro, não completa de novo, eu acabo de chegar em São Paulo, tem gente achando que vida cristã é assim, pessoas enfrentando lutas intermináveis dentro de si, como cantou a música, o Gedo e o grupo aqui muito apropriado para esse momento, problemas familiares que eu nunca imaginei na minha vida que houvesse, mente, eu nunca vi gente tão confusa, mas tão confusa, como se a gente vier agora, as coisas, estou falando coisas espirituais, para mim são tão claras, não é porque eu conheço muita Bíblia não, o que que eu conheço? não, não estou falando nada de conhecimento Bíblico, mas coisas tão claras, então isso continua confusa para essas pessoas, daí Deus tem me falado muito, você falou, você ouviu, que a gente falaria bastante, bastante, olha que pecado, a gente estará falando um pouco nesse mês de janeiro e fevereiro sobre a pessoa do Espírito Santo, um monte de coisa que está desorganizado na tua vida, precisa entrar em ordem, esse filho que você tem que é confuso, esse marido, essa esposa que você tem que é confusa, a mente dele, a mente dela está desorganizada, é através de uma leitura da palavra de Deus diária, um alimento, uma dieta espiritual diária, do chá da raiz de Jessé, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é pastor e nada faltará, seria a tradução mais correta, essa luta que você está enfrentando dentro da sua casa, dentro de você, Deus falou assim para mim, fala para a minha igreja, só tem um jeito, é você se levantando em Deus, buscando em Deus em línguas, falando em mistério com Ele, clamando a Ele, tudo que está desorganizado na tua vida, Ele vai organizar, tudo que está fora do lugar, Ele colocará, porque você trará o céu à terra, a presença dEle se manifestará aonde você está, é isso que está faltando, Ele falou Enoque meu filho, você não resolverá os problemas que essas ovelhas estão enfrentando, o filho está na prisão, ele sairá, ele não foi gerado por você para ficar no presídio, presídio não é lugar do teu filho, você vai ter que conquistar isso, com seus braços levantados, estendido, você que é pai, você que é mãe, e adorar o Senhor e buscar a face dEle, Ele te visitará, a presença dEle se manifestará onde você está, e onde você estiver, e não haverá possibilidade de demônio manter o teu filho escravizado, a tua filha escravizada, esse marido que você tem, que só você sabe como que ele é, essa esposa que você conhece, ela não mudará se você não buscar o céu e o céu descer à terra, e a glória do Senhor se manifestar aonde você está, você precisa com esse coração, eu estou falando que Deus está falando comigo irmão, ele falou, Enoque não vai ter solução, você sabe, falou Enoque você não tem capacidade para mudar ninguém ali naquela igreja, eu falei graças a Deus que eu já sei isso, ó, falou então, falou Enoque meu filho, você peça e ensina a minha igreja, você viu o jeito que eu apresentei a criança, chamei o Carlos e comecei falar com o Carlos, dando isso, faça assim filho, faça assim, porque é assim o jeito de se educar, é trazer o céu na tua casa, é falar para pedir para Jesus sentar a tua mesa, é compartilhar aquilo que Ele é na tua vida para aqueles que estão sentados com você, a sua mesa, é você parando no posto de gasolina e falando da esperança que você tem com aquele homem, hoje eu fui, o doutor me levou lá para almoçar, fui lá com o doutor Antônio, mas eu tinha que falar para alguém de Jesus, eu falei com o primeiro que eu encontrei lá no banheiro, tá bom, não tá? Ah, claro que tá bom, falei, mas bom mesmo é estar com Jesus, né? Aí ele já foi, já foi, ali já começou, e ele falou assim, e como é que é aquela história lá do rico e Lázaro, hein? Olha, tem no banheiro os dois lá, você não pode perder oportunidade, você tem que trazer o céu na onde você está, aonde que José estava, José estava na prisão, ele trouxe o céu, ali, e ele invocou, ele falou, pai, eu tenho uma promessa, você deve comparecer diante de Deus e falar isso em mistério, começa a apresentar para ele falando em mistério, olha aí, olha aí o que está acontecendo, irmãos, a madrugada que a única coisa que eu falo por você é falar em mistério, porque eu nunca imaginei que eu passaria por momentos desafiadores como eu vejo, esse celular tem três bíblias, mas você pergunta, faz uma enquete, ninguém está lendo, você fala que tem que orar, pergunta quem ora, ninguém está orando, mas ele disse assim para mim, você vai trazer o céu à terra, e você vai profetizar sobre a minha casa, eu tenho o poder de trazer o céu à terra, e o poder meu manifesto numa congregação, muda o destino de um homem, muda o destino de uma mulher, muda o destino de uma família, profetiza o que eu quero fazer, e eu farei, invocar-me eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, ele me disse, você não vai mudar, isso é comigo, sou eu e a minha noiva, fala, ensina, fala que eu quero organizar organizar essa mente, essa mente que ela foge de mim, essa mente que não quer ser cativa minha, mas voluntariamente como Paulo, você dirá, eu trago cativo os meus pensamentos à obediência de Cristo, ele falou, ensina isso meu filho, eu falei, eu vou ensinar, ensinar, não sei se a palavra está certa, fala daquilo que, fala como que você se relaciona comigo, fala para eles, fala para eles, que igreja não é o prédio, eu sou habitação nele, eu sou habitação nela, e se eles não têm prazer comigo, alguma coisa está errada, eu sou o criador de todas as coisas, eu fiz todas as coisas, eu me movo em toda a obra da minha criação, mas não estou conseguindo me mover naquele que eu e o pai e o filho fizemos, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele disse para mim, até quando você vai conseguir conviver com mentiras que estão sendo ensinadas, que ficar um tempinho na minha presença, eles ficam estafados, Ele perguntou para mim, você acredita nisso? O que é o tempo para você, Noque? Eu falo, você só está vivo aqui, porque eu te dou vida e te dou saúde. Eu queria que você ficasse de pé, vamos falar sete minutos em línguas, se você não sabe falar em línguas, você não vai falar. Hoje uma moça chegou aqui no final do curso. São essas duas crianças com negócio de alergia, irmão, você que é a mãe, traga o céu à terra, busca a face dele, fala, Jesus, eu não quero essa criança doente. Jesus, eu não quero essa criança doente. Israel viveu 40 anos, não tinha enfermidade, mas é você que tem que fazer isso. Você não deve transferir isso para os outros. Pai, eu quero essa criança curada. Eu olhei para aquela moça dentro da pregação que eu tinha entregue de manhã. Ela deu um breve relato, eu falei assim para ela, você fala em línguas? Ela falou, não. E você verá que mistério será na sua casa. Ele está aí do teu lado aí, irmã. Eu queria que você buscasse a face do Senhor. Vou marcar sete minutos agora. Fala aí, irmão. Fala com ele. Traga o céu aqui na terra. Isabel ficou grávida. Sara ficou grávida. O que é impossível para mim? Enoque foi trasladado, como foi falado domingo, com 365 anos. Depois da promessa, Abraão viveu 100 anos. 175 anos ele viajou. Traga o céu à terra. Deixa... Não descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu. Deixa o céu descer. Deixe o céu descer, descer Deixe o céu descer, deixe o céu Deixe o céu, deixe o céu descer na minha vida Deixe o céu descer, deixe o céu descer 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 Deixe o céu vir aqui Deixe o céu descer Deixe o céu me tocar Deixe o céu me tocar Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixa o céu descer Deixe 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 o céu descer Sim, Deus, Deus, Deus Ele está aqui Exaltado seja o nome do Senhor Ele falou pra mim assim Meu filho Deixa eu ter intimidade com a minha noiva Deixa eles falarem comigo Eu falei assim pra ele Pode deixar então, vamos fazer assim Nós vamos ter sempre um tempinho Pra falar em mistério com o senhor Ele está aqui irmão Mesmo que você não acredite Ele está aqui Amém Vamos sentar um pouquinho devagar aí Queria duas cadeiras aqui Irmão, obrigado Fica aí no Você chega lá em casa Na sua casa Tem um tempo pra ficar com ele Eu falei Senhor, eu quero Estar falando em línguas com o senhor Pelo menos duas horas Por dia Eu levantei mais cedo Pra ficar só com ele Eu gravei pro grupo do Ovor Não sei se passou Passei pro Fabinho Por que tem muita gente Seca dentro da igreja Seca Eles não recebem nada Nada dele Se bobear Recebe só do Globo Esporte Você que é pai Senta aí Senhor, vamos conversar Aquele assunto lá Senta aí Tá bom assim? Quer um negócio No encosto Aquele meu filho lá Minha filha Estabeleça um diálogo Com ele Você que é líder de selo Fala dos milagres Que você crê Que vão acontecer na selo Alguém que está com câncer Lá na célula E sempre dão relatório pra mim Hoje recebi aqui Um pedido de oração De uma filha De uma irmã da igreja Que extraiu o seio Com câncer E aquilo está a coisa mais Feia do mundo Porque o câncer Lá naquele lugar Está aquela coisa Eu peguei aquele celular Eu falei Deus O Senhor tem poder Aquelas duas crianças Com alergia Falei Deus O que eu vou falar Pra essas mulheres Falei 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 E às vezes a gente vem De ano a ano Na igreja E você pensa Talvez eu ajudei Você pensasse Que vida cristã Esse negócio Tem um grupo de louvor Canta Procura fazer um culto bonito Tem um filho do amor hoje Daí o pastor vem Traz uma palavra Hoje ele fala De um assunto Amanhã ele fala De outro Daí Ah Domingo que vem Ele vai falar De outro assunto E na sua cabeça Você pensa Que isso é vida cristã Vida cristã É o relacionamento De um homem Com o seu criador Vida cristã É o relacionamento Tanto do homem Como eu Como você Uma mulher Como você Com aquele que decidiu Vim habitar Em você Vida cristã É o relacionamento Seu E o meu Com aquele Que planejou A nossa Eterna salvação Mas que o final Nosso É reinar Com ele No céu E que nesse Intervalo Até que a gente Chega lá Ele confiou A cada um Um serviço Um trabalho Então cada um Vai fazer Uma partezinha Do trabalho O Enoque Faz uma parte O Fabinho Faz outra Ali no teclado O baterista Faz outra ali Da recepção Ali o pessoal Da esfera Faz outra O outro lá No acolhimento O outro lá No estacionamento O outro no Ministério infantil O outro lá No banheiro Outro lá Na cela Outro no discipulado Eu lá No posto de gasolina Eu lá Na churrascaria Eu não sei aonde E a obra Está sendo feita Com a direção Dele Mas com ele Presente Na reunião Isso é vida Cristã normal Está enfrentando lutas? Ele perguntou Para mim Como é que você Vai enfrentar? Me chama Para fazer parte Da tua vida Daí vai eu De madrugada Então senhor E como a nagashura E como a nagashela Hum? Está difícil? Filho Eu vou te dar descanso Você vai repousar Esta causa Não é tua Você faz parte dela Mas não é tua É minha Eu tenho poder Para resolver isso Está bom senhor O senhor tem alguma Revelação Para me dar Algum entendimento Hum? Então está bom Então eu vou Posso dormir Pode Filho Vai descansar Isso é vida Cristã Normal Você não resolverá Os problemas Do teu filho Ele resolverá Você não resolverá Os problemas Da tua esposa Eu resolverei Diz o senhor Você não resolverá Os problemas Do teu marido Eu resolverei Diz o senhor O câncer O câncer Você não tem poder Para resolver Eu O senhor Tenho poder E o domínio Chama o céu A terra E a minha glória Se manifestará É isso que ele está Buscando aqui hoje E ele encontrou O lugar no teu coração Aplauda o Messias Deixe o céu Descer Canta Canta isso Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Deixe o céu Descer Querido Ouça isso aqui Você está enfrentando Uma situação Que é com o demônio Você não pode Contra os demônios Levanta os seus braços Adora o senhor E fala para ele Pai Eu me vejo Como um homem Vencido Sim Mas a tua palavra Declara Eu posso Todas as coisas Eu quero te dizer Que independentemente Do que ele está fazendo Contra a minha vida Eu vou continuar Crendo no senhor E adorando o senhor O pai Ele se levantou Com mais força Agora Mas eu continuo Crendo E eu consigo Ver só o senhor Como o senhor Nessa situação Sabe o que ele vai fazer A glória do senhor Começa a invadir O seu quarto A glória do senhor Invade a tua casa A glória do senhor Invade o teu casamento A glória do senhor Invade A cela Onde o teu filho Está preso Managasor Managasor Pai eu não gerei filho Não sei o senhor Não sei o senhor Você E ele está com a tua família Aplauda bem forte Que é pra ele Vamos lá Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixe o céu Descer Deus seja Continue Eu quero fazer Um resumo da mensagem Em dez minutos Deus está aqui Irmão O que você precisava Receber Você já recebeu Dele Traga o céu Para onde você está Milagres vão acontecer Na tua casa Milagres vão acontecer Aqui nos cultos Porque ele Se manifestando Ele opera milagres Você crê em milagres? Quando tudo vai bem Eu quero fazer Um resumo só Era o caso de Elias A situação ia Ele era muito bem Ele tinha acabado De vencer Oitocentos e cinquenta Profetas Tinha exterminado Não quero Você vai fazer Isso na célula Tinha vencido Exterminado Com os oitocentos Cinquenta Profetas E ele o desafiou Falou assim Se o meu Deus É o Senhor Então vocês O adorarão E se Baal É Deus Que é Deus Das moscas Baal O Acabe Tinha mandado Autorizado A mulher dele Fazer Um templo Para Baal Você vê Como é que as coisas são E agora Ele vence E agora Jezabel Falou uma palavra Fala comigo Eu preciso tomar cuidado Para identificar Quem são as Jezabéis Na minha vida E quem são os Jezabéis Na minha vida É possível que pessoas Têm se levantado Como Jezabel Na tua vida Ou como Os Jezabéis Na tua vida E isso tem causado Medo e pavor Em você O Brasil O mundo Tem 800 mil Suicídios Por ano O mundo Segundo a Organização Mundial da Saúde O Brasil Está em oitavo Lugar em suicídio Você precisa Trazer o céu Dentro da tua casa Foi falado isso aqui Na apresentação Da criança Nossa casa Filho É regido Por essa palavra O pai E a mãe É governado Por essa palavra As razões Que levam a pessoa A morte São as mais diferentes Problemas Químicos Orgânicos Psíquicos Mas quando você Traz o céu A terra Isaías fala Que até o louco Achará o caminho Posso ouvir Um glória a Deus Qual foi o problema De falar Algumas coisas Que aconteceu Com Elias Para ele ter chegado A essa situação Elias Parou de orar Fala Elias Parou de orar É muito ruim É muito perigoso Quando você Como homem de Deus Como mulher de Deus Para de orar Você não pode Esperar nada de bom Quando você Para de orar É o que está sendo Dito desde o começo Neus aqui Traga o céu Para tua casa Para o teu quarto Já ouvi várias Pessoas Que foram posar Em casa Nunca Dormi Tanto E tão bem Como eu dormi Na casa Do senhor Tem casa Você vai dormir Você Dormir Você não dorme Parece que É cachorro É tudo quanto é coisa Demônio Andando até no telhado Fala Eu não posso Parar de orar Fala Elias Pode ter acontecido Muita coisa Eu não quero Devagar sobre isso Mas é possível Que chegue um momento Na vida da gente Que pode acontecer O que aconteceu Com Elias Você parece Que deixa de crer Naquilo que era Fundamental Que você Cria No começo Da tua caminhada Cristã E agora Você se esquecendo Você Começa a andar Em outras direções Ah não Mas não é bem assim Como aquele cara Que sai de uma igreja Vai para outra E fala assim É mas eu estou tomando Como eu ouvi falar De um pastor Que se desou Está tomando pinga É mas o que mata Não é o que É O que entra É o que sai Mas Jesus Estava falando De uma outra coisa Ali Ele estava querendo Falar do poder Da alma Quando ela é guiada E dirigida Por demônios Em Mar dos Sete É isso que ele estava Falando Está falando De outra coisa Ele não estava Falando de Alcatrão São João da Barra De uísque Está falando Nada disso Uma pessoa Que está Desconectada Daquilo Que a Bíblia diz É perigoso Irmão Se você tem Um filho Uma filha E esse filho Seu Cresce E ele começa A negociar O que está Escrito aqui Jesus sempre Usou a palavra Está Escrito Ensina Seu filho Dizendo Ó A palavra De Deus Diz Olha Você pode Até fazer Isso Mas a palavra De Deus Diz assim Vamos ver Glória a Deus E Elias Naquele momento Daquele Sufoco Daquele ataque Das trevas Contra ele Quando vier O ataque Do inferno Quando está tudo bem Quando vier Isso sobre você Você faz isso Que foi falado Hoje aqui Levanta sua mão Em adoração Deixa o céu descer Deixa o céu Descer Deixa o céu Descer Pai eu não vejo saída Eu sei que a saída Sai do Senhor Ele se levantou Contra mim Ela se levantou Contra mim Maná Romana Se levanta Deixe o céu Vem meu Socorro Romana Querido Você precisa Fazer isso Não pega a Bíblia E fica torcendo Não Faça isso Não O assunto É outro Hoje Traga o céu A terra Fala Eu quero Trazer O céu A terra Há muitas pessoas Hoje Que na hora Da luta Dela Que ela está Enfrentando a luta Primeira coisa Que ela faz Ela começa a mandar Disparar WhatsApp Para todo mundo Ligar para os outros Que faz corrente de oração Fica pedindo Oração Para meio mundo Só que ela mesmo Não ora não Ela não jejua Um dia eu estava Conversando com a Helena A Helena falou assim Ah fulano de tal Pede Oração para mim Pede para mim Entrar na oração Com ela Eu perguntei para ela Só está indo no culto De quinta-feira Fazer campanha Falou que não vai não Ela falou Por que eu vou ficar Orando para um trem desse Fala para a pessoa Do outro lado Cuida bem do teu barraco É você que tem que saber Onde está a goteira Você que tem que buscar Reparar isso As roturas que tem Na tua vida espiritual Amém irmão Mas tem gente Que dispara E fica naquele frenesi Ah eu não sei nem Que eu faço Sabe sim Lembro do pastor Paulo Davi Clava Que ele pregou aqui O filho dele pregou Lembra? Eu tenho a pregação Dele inteirinha Onde eu vou pregar Ele conversando Com a irmã No gabinete E conversando Ai porque meu filho Não aguento mais Já viu as mães falando isso? Se você não aguenta Eu vou aguentar Beleza Daí conversando Lá os problemas Dele E vai Ai pastor Só falta uma coisa Só falta orar Era tudo Que ela tinha que ter feito Desde o começo Olha bem pro irmão Com essa cara De profeta Profetista Fala assim Você precisa orar mais Irmão Elias Fala Não adianta mandar O WhatsApp pra mim Não Fala Fala direto Com o céu Fala isso Pra pessoa do outro lado Vamos falar Direto com o céu Fala De madrugada É melhor Fala Fala Não tem congestionamento De linha Fala pra pessoa do outro lado Fala Tá livre Fala Fala Não cai a linha Fala Fala É 80G Fala É Posso vir a glória a Deus Fala Não adianta chorar Fala 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 o que precisa É clamar Fala Elias pediu Até a morte E uma coisa Que a gente vê Muito na igreja Fala Em outra igreja Fala Essa igreja não Elias Andou sozinho Você conhece Todo mundo Que anda sozinho Ele saiu De onde ele estava Ele foi até Berceba 300km Ele andou de a pé E lá Ele deixou Seu moço E ele foi sozinho Na hora Na hora que ele chegou Que Deus Se apresentou A ele de novo Na caverna O moço Já não estava Com ele É muito ruim Você andar sozinho Se o seu filho Se o seu filho Andou sozinho É perigoso Se a sua filha Se a sua filha Andou sozinho É perigoso E vou falar Eu vou falar Com boca de profeta Se o seu marido Andou sozinho Vocês todos Você não tem Alguém Que fala Não Mas Deus Falou com você Naquele culto Eu estava lá Com o Armando Lá No culto Lá E O que o Armando Tinha falado Para mim Dentro do carro O pastor Paulo Falou lá Na boca dele Confirmando Para ele O que ele Tinha que fazer Quando você Anda sozinho As suas forças Se asvaem E quando elas Se dissipam Você não tem Mais meio Você vai buscar Onde Fala comigo É perigoso Andar sozinho Uma pessoa Que anda sozinha Ela não Aceita a liderança De outro Você conhece As pessoas Ela sempre Tem a sua Velha opinião Formada Zé Deixa isso Aqui de lado A pessoa Que anda sozinha A bíblia Eu estou exibindo A bíblia nova Que eu comprei É linda Ela não aceita A direção E uma coisa Que eu já ouvi Por que você está Se intrometer Na minha vida Fala Irmão Se intromete Na vida Do outro Sim Fala Não fala Isso Para a pessoa Dona Eu ia usar Uma linguagem Feia aqui Que não pode Estar gravando Que trem De irmão É esse Que não pode Falar a verdade Para o irmão Quer dizer Que você vê Que o cara Vai cair no abismo Você deixa Fala para o irmão Se você Eu cair Num buraco Você vai deixar A criancinha Tem dois Aninhos E vai cair Dentro do buraco Bem grande E a mãe Fala assim Para ele Filhinha Tem um buraco Aí Eu acho Que é fundo É assim Não filho Cuidado Eu acho Que dá uns Dez metros É assim Que a mãe Fala Tem irmãos Na igreja Desse jeito Deixa eu cair Eu lembro De um Faz uns Vinte e cinco Anos E o E o E o Era um Moço Ele falou Assim para mim Eu fui Aconselhar Ele era De uma Outra igreja Mas a família Congregava Na nossa Pastor Eu quero ir Até o fundo Do poço Ver como é Que é Fala Infeliz Fala Não virou Nada Até hoje Nada Virou Nada Nada Só está dando Muita dor de cabeça Para os outros Levanta a mão Para o céu Fala Deus Me revela Hoje Se eu tenho Essa síndrome De andar Sozinho Amém Fala Deus está Comigo Fala Outra coisa Que ele não Sabia Que depois De uma Grande vitória Ver um Grande ataque Do inimigo Você acabou De casar Está tudo Bem Chegou Da lua de mel Consagrou Os objetos Que você ganhou Lá Peça Para alguém Que tem autoridade Orar Por aquilo Que você ganhou Lá no casamento Ora Que poderá Ver um ataque Acabou de receber Um grande emprego Está ganhando Dinheiro Está ganhando Dinheiro Está bom lá Ver um ataque As trevas Está Está preparando Alguma coisa Contra você Casamento Está indo bem Os filhos Estão indo bem Os filhos Estão crescendo O marido Está bem Na igreja Está indo bem Pode saber Que ele está Preparando Alguma coisa Contra você Por que? Porque tudo Está indo Está indo bem Você se levanta Sempre na tua casa No teu lugar De adoração E busca A face dele Eu arrumei Esse negócio Agora de bluetooth Ou coisa boa Fala O bluetooth É um trem Bom que arrumaram Fala Menino Se você vai lá A Mônica Já sabe A Helena Eu tenho um portátil E tenho lá Um grande No quarto Eu já vou lá E brutufo E pum Vamos ouvir Isso aqui agora Eu gosto do cantor Júnior Da Assembleia de Deus Vamos lá Hoje de Júnior Fernandinha às vezes E vamos lá Lugar de adoração Trago o céu A terra Fala Eu nunca ando Sozinho Fala Fala Eu quero saber Fala O que Deus tem Para me revelar Fala Então você Naquele lugar De adoração Se o inferno Está engendrando Alguma coisa Contra a tua vida A glória Do Senhor A presença Do Senhor Não só Te trará Revelação Mas também Todo o intento Do mal Será aniquilado Posso ouvir Uma glória a Deus Irmão E outra coisa Que Aconteceu Com Elias É que Elias Se estressou Ele se esgotou Então aqui Para os homens Eu creio Que eu já Estou andando Assim Eu estou Gastando muito Mais tempo Esse ano Para o Espírito Santo Para Jesus E para o Pai Estou gastando Muito mais Tempo Para ele Estou gastando Mais tempo Com a minha Família Agora Eu fui Mais dias Na Maristela Esse ano Do que Todo o ano Passado E ela Que se prepara Lá Com o café Dela Então Já estou Indo aí Ver Vou lá Inventar Negócio De ver A Micaela Mas na verdade É o que? É a Micaelona Também Entendeu? Então Vou lá Vou lá Está lá Então Priorizando Por quê? Porque O Espírito Santo Me ensina Usar a minha agenda Fala Então Irmão Para todo esse pessoal Que você ouve falar E que não tem tempo Fala comigo Eu tenho Deus me dá 720 horas por mês Fala Fala Dessas horas Eu durmo 240 Fala 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 Você dorme bem Fala Porque eu estou lá Adutindo Fala Você trabalha 240 Fala Fala Você é um grande Trabalhador Fala Fala Sobra 240 Fala Dá para fazer alguma coisa? Entinho Como você não tem tempo? Pega a tua mulher Vá passear com ela Na praça Vá comer um sorvete Chupar um sorvete De manga De uva Faça alguma coisa Vá passear com ela Viu doutor? Está ouvindo? Vá no calçadão Vê loja Descobri que o mulher Gode ver loja A Helena Hoje não pode reclamar Que eu dei o cartão Para ela É Ei Ei As mulheres Fala Ei Fala Débora Aí Aí Então a Helena Sabe disso Ela tem o cartão E ela falou Que era um dinheirinho Tá Então Se programa Isso eu estou falando Para quem aceitar Com O Din-din Qual o outro apelido? Din-din Mana E que é outro? Fai-me rir Ham Que mais? Dá um dinheirinho Para ela Ou Então vai passear Dá um pulinho ali Em Força do Iguaçu Ei Dá um pulinho ali De De Cruzeiro Ei Faça alguma coisa Ou vai no Shopping Norte E falaram Que não paga Estacionamento Lá é mais Mais barato Ele não sabia Que ia dar um tiro No pé, né? Muita gente Agora também Estou indo para lá Um dia a gente Se encontra lá Faça alguma coisa Irmão Não se estresse Amém? Saia dessa televisão E reprograma O teu horário Que você tem disponível Elias Se estressou Uma outra coisa Legal Elias Teve dó De si mesmo Irmão Não desenvolva isso No seu filho É muito ruim Você conversar Com a pessoa adulta Ela falar assim Ah Foi lá Não deu boa noite Para mim Passou perto De mim Não me viu Eu já ouvi Muito isso Gente Eu tenho que andar Igual com esses carros Que agora Não vai precisar De motorista Sensor Para tudo quanto é lado Oi Oi Eu não sou melhor Do que os pessoal Da minha casa Elias falou Que Deus te abençoe Nessa noite Fica de pé Depois você verá Duas coisas Que Deus Deu para Elias Levanta a sua mão Bom Que Deus te abençoe